Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A receitinha que eu trago hoje pra vocês é esse delicioso sorvete de leite ninho com trufado de chocolate. Então, vamos lá aprender essa receita? Venham comigo! Então, pessoal, vamos começar. Vamos fazer um sorvete delicioso de leite ninho trufado, né? Então, vamos começar aqui colocando no liquidificador uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, gente, aqui eu tô usando meio pacotinho de gelatina sem sabor, tá? Eu hidratei meio pacotinho, vou mostrar pra vocês o pacotinho, é esse aqui, ó. Eu usei metade, tá? E hidratei com 4 colheres de água no microondas por 15 segundos, aí ficou assim, ó. Vamos colocar junto na mistura do liquidificador, tá? Vamos colocar também 200 ml de água E 5 colheres de leite em pó Leite ninho, né? Leite em pó, tanto que faz, tá? E agora a gente vai bater por 3 minutinhos, tá? Então, gente, eu já bati por 3 minutos, tá? E agora a gente vai passar pra uma vasilhinha, tá? Eu tenho aqui um potinho que é de sorvete mesmo. Quem é que não tem, né, gente? Eu acho que todo mundo tem um potinho desse em casa. Ó, vou despejar tudo aqui certinho, tá? Vou tampar e vou levar pro congelador por 3 horas, tá? Ó, vou levar pro congelador por 3 horas e já volto. Então, gente, o meu sorvete já ficou 3 horas na geladeira, tá? No congelador. E agora a gente vai fazer o ganache. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate, tá? Pode ser meio amargo, pode ser ao leite. Fica da sua preferência. É um tabletzinho daquele, tá? Que compra normal, de 100 gramas, 110 ou 90, tanto faz, tá? Aí você vai derreter no microondas de 30 em 30 segundos, tá bom? Eu vou derreter aqui e já volto. Então, gente, ó, eu já derreti, tá? Eu botei de 20 em 20 segundos, tá, gente? Porque não pode queimar esse chocolate, tá? Se queimar já era, tá bom? Agora eu vou colocar meia xícara de creme de leite, tá? E agora a gente vai misturar esse chocolate com esse creme de leite, tá, gente? Ó, pra formar a nossa ganache, tá? Gente, meia xícara de creme de leite é meia caixinha, tá? 100 gramas. Pra quem não tiver o medidor, é 100 gramas, tá? Meia caixinha. Então, gente, ó, eu já misturei bem, ó. A nossa ganache já tá pronta. Vamos reservar e vamos bater a nossa mistura que tava no congelador por 3 horas. Vamos bater por 3 minutos na batedeira, tá? Então, gente, ó, eu peguei aqui a minha misturinha que tava na geladeira, né? Meu creme. Creme de leite em pó. E agora, ó, ele ficou assim, ó. Eu vou colocar na batedeira. Ó, gente, bem cremoso, ó. Vou colocar na batedeira e vou bater por 3 minutos, tá? Pra dar mais cremosidade ainda, tá bom? Então, gente, ó, agora eu vou bater por 3 minutos na batedeira, tá? Então, gente, ó, eu já bati na batedeira, tá? Por 3 a 4 minutos, tá bom? Ele até cresceu um pouquinho de tamanho. Dobrou um pouquinho de tamanho. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar num pote de sorvete e vamos intercalar o creme com o ganache, tá, ó? Eu vou colocar uma parte do creme. Tá? Tá uma parte. E agora eu vou dar umas colheradas de ganache, tá bom? Ó. Umas colheradas, ó. Agora eu venho com mais um pouquinho de creme. E vai fazendo assim até acabar o creme. Ó. Aqui. E vamos colocar mais uma colherada de ganache, ó. E vai intercalando, gente, até acabar o creme, tá, ó? Então, gente, ó, eu já coloquei todo o meu creme, tá vendo? E agora, por último, eu vou finalizar com ganache. Ainda sobrou ganache, gente, ó. Ainda sobrou um pouquinho, tá? Então, agora a gente vai tampar. Olha, gente, que lindo. Agora a gente vai tampar e vamos levar pro congelador por aproximadamente 8 horas, tá? Gente, o que sobrou do meu ganache, eu coloquei nesse potinho aqui, ó, tá? Quem quiser pode colocar tudo no sorvete, mas eu, como não coloquei, eu coloquei nesse potinho, tá? E é bom assim pra comer com pão, fica bem gostoso, tá bom? Então, gente, o nosso sorvete tá pronto, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem o nome ainda, tá? Ó. Olha, gente, que delícia. Isso aqui deve estar muito maravilhoso. Agora, né, vamos experimentar. Olha, gente, que... Olha, gente, igualzinho, olha só, gente. Fica igualzinho, tá? Vou pegar esse pedacinho aqui. Olha, gente, que maravilha. Ó. Tá vendo, gente? Fica top, tá? Lá no meio, ó. Quando a gente vai raspando, vai tendo o chocolate, né? A trufa, no caso, o trufado. Então. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Faça na sua casa, você não vai se arrepender. Fica maravilhoso, gente. Fica igual aquele sorvete que a gente compra mesmo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.